Parece óbvio e redundante Dizer que te quero bem O desejo que me desejaste Desejei logo a ti também Porque todo caminho que se encontra e se vai É o mesmo que o de alguém que vem Foi no Araíbe que vi Oxu dançar Seu corpo bailava água Que não havia nas cachoeiras de lá Molhava a retina de qualquer olhar Saudade Só sinta se for pra chorar Eu sei que a distância pode atropelar Porque todo carinho que encontra se vai E é espelho daquele que vem Foi no Araíbe que vi Oxu dançar Seu corpo bailava água Que não havia nas cachoeiras de lá Olhava a retina de qualquer olhar Eu sei que a distância pode atropelar 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 Eu sei que a distância pode atropelar